Olá? Bem, deixa eu fazer uns testes aqui pra ver se tá tudo certo. Olá, tudo bem? Elaine, tudo bem? Boa tarde. Oi, Pathy. Você é bom? Saudades. Olha, gente. Bem, vamos ver. Vou esperar um pouquinho só pro pessoal ir entrando, tá bom? E aí, daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Silvinho, Karine e Júlia entraram. Oi, Cacá, Juju, Erika. Obrigada. Boa tarde pra vocês. Deixa eu aproveitar aqui pra ver quem tá entrando. Hum, hum. Silvinho, Erika. Boa tarde. Olá, meninos, Jean, crianças. Vocês também estão aí? Legal. Vamos nessa. Estou aqui, Valzinha, Fábio. Então tá, acho que já falta só um minutinho, né? E aí eu já vou desligar os comentários. Oi, Silvinha. E aí a gente vai começar. Ernestina, que saudade. Ai, a Luciana. Que legal. Bem, gente, pra quem não me conhece, eu sou a professora Magda, né? Sou a educadora de Sessão Caetano. E hoje eu vim aqui pra trazer uma aula mais relaxante. A gente vai alongar um pouquinho, tá bom? No final a gente vai relaxar um pouquinho, tá? Eu acho que todo mundo já entrou e quem não entrou vai entrando. Se você tiver algum amigo aí, ó, manda o direct pra ele pra falar pra ele vir pra aula, tá? Pra você que tá ficando muito sentado, né? Trabalhando em casa, aproveita pra fazer essa aula aí, porque a gente vai alongar bastante, tá bom? Chama quem você conhece e vamos começar? Eu vou colocar um somzinho. Vocês me falem se tá muito baixo, se tá muito alto. Vou colocar uma musiquinha mais leve, tá? Mais suave. Vocês estão ouvindo a música? Sim? Vai, Marcela? Sim. Então, vamos lá? A gente vai começar em pé, depois a gente vai sentar. Se você tiver aí um colchonete ou um tapetinho mais grossinho pra você deitar, tá? Seria legal você pegar. Se tiver uma aguinha também, deixa aí do ladinho, tá bom? Vânia. Então, vamos lá. Eu vou desativar os comentários pra gente começar, tá bom? Vamos? A gente vai começar em pé. Afasta um pouquinho os pés. Lembra de trabalhar sempre a respiração. Sempre você vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca suave. Tenta manter a sua postura, né? Eu sempre falo, orelhas longe dos ombros, abdômen contraído, tá bom? Começa inspirando. Leva os dois braços lá pra cima. Cresce, 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 cresce. Respira, respira e solta o ar. Leva o tronco lá pra lateral. Segura um pouquinho. Respira, respira. Mantém sempre o abdômen contraído. Volta ao meio. Respira. Respira novamente. Respira novamente. Solta o ar, troca o lado. Respira. Segura. Segura. Volta ao meio devagar. Desce. Gira seus ombros lá pra trás. Soltando a musculatura dos ombros. Inspira, respira. Continua. Foram cinco. Seis. Sete. Oito. Agora sobe e desce de uma vez. Solta de uma vez os ombros. Inspira. E... Inspira. E... Mais uma vez. Inspirou. Soltou. Leva agora o seu pescoço lá pra lateral. Olhando por cima do seu ombro. Mantém os seus ombros bem pra baixo. Segura lá um pouquinho. Fica nessa posição. Vai inspirando e respirando. Continua nessa posição. Segura. Que eu vou amar meu cabelo aqui. Fica aí. Inspira. Volta ao meio devagar. Troca o lado. Olha lá pro outro lado. Lembrando que o seu ombro tá no lugar. O abdômen tá contraído. Inspira. E expira. Segura. Pensa em deixar o peso dos seus pés, o peso do seu corpo, sempre na parte da frente dos pés, tá? Não no calcanhar. Não no calcanhar, pra frente. O joelho levemente relaxado. Agora você vai fazer direto. Você vai inspirar. Inspira. 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 Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Direto. Inspirou. Expirou. Mais uma vez. Inspira. Expira. Volta ao meio. E relaxa. Olha lá pra baixo um pouquinho. E volta desenrolando. Agora você vai olhar lá pra baixo, ó. Enrolando. Abdômen contraído. Devagar. Você vai descer. Leva as suas mãos pertinho do chão. Pode deixar o joelho flexionar um pouquinho. Devagar. E volta desenrolando as costas. Se for difícil pra você fazer assim, pode apoiar na parede. Não tem problema, tá bom? Inspira novamente. Quando soltar o ar, ó. Vai descendo, vai enrolando, vai enrolando. Leva a mão pertinho do chão. E volta desenrolando. Enrolando devagar. A cabeça é sempre a última que chega lá em cima. Pra não ficar com tontura. Ok? Aê. Passa o braço lá na frente agora, ó. Passa um braço na frente. O outro segura por baixo. Tá? Segura firme. E olha por cima do seu ombro. Do braço que você tá alongando. Segura. Inspira. E expira. Mantém. A posição. E respira. Lembra da sua postura. Sempre alinhadinha. Fica. Volta devagar. Troca o lado, ó. Troca o braço. Passa lá na frente. A outra mão segura aqui. Lembra que esse ombro tem que ficar pra baixo. E o seu queixo vai ficar por cima desse ombro. Inspira. Inspira. E expira. E expira. Segura. Vai escutando a música. Vai respirando. Suave. Volta devagar. Solta um pouquinho. Sobe. Leva os braços lá em cima e cresce. Cresce, 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 cresce. Fica lá na pontinha do pé. Sobe. Inspira, expira. Leva o braço pra lateral. Cresce pra lateral. Pra lateral. Mantém o alinhamento da postura. Abdômen contraído. Como se alguém estivesse puxando você pro lado direito e outra pessoa puxando a sua mão lá no lado esquerdo. Cresce. Relaxa um pouquinho os joelhos. Mantém o alinhamento. Subiu novamente. Entrelaça os dedos. Sobe na pontinha do pé. Fica lá em cima. Cresce, 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 cresce. Inspirando. E expirando. Vão. Volta devagar. Solta os braços um pouquinho. Aê. Solta o ombro. Vamos virar de ladinho agora. Ó. Pode deixar. Uma perna à frente e a outra perna atrás. Lembra que o abdômen tá sempre contraído, ó. E o topo da sua cabeça lá em cima. Queixo sempre alinhado ao peito. Orelhas longe dos ombros. Tá? Mantenha a postura bonitinho. Pode pôr a mão na cintura. O joelho da frente está flexionado. O de trás está alongado. Tá bom? Deixa a mão na cintura. O calcanhar sai do chão e volta. Sai do chão e volta. Continua. Inspira e respira. Você olha lá pra frente. Tá bom? Continua. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove, dez. Segura e fica. Respira. As mãos vão sair da cintura. Alonga lá pra baixo o braço. A coluna vai retinha, ó. Por cima dessa perna que tá flexionada. Vai descendo. Coluna retinha. O olhar tá pro chão. Respira. Segura aí um pouquinho e fica. Tenta manter tudo alinhadinho. Lembra que a perna de trás tá alongada. Joelho alongado. Tá frente flexionada ainda. Inspira e expira. Lembra também que se for difícil pra você, você apoia na parede, tá bom? A gente vai alongar a perna da frente também. Alonga. E a coluna continua retinha. Se for fácil, se for fácil, leva as duas mãos pro chão. Respira. Relaxa o pescoço. Segura. Segura. Se tiver difícil pra você, apoia lá na parede. Inspira e expira. Flexiona o joelho. Flexiona o joelho lá na frente. Flexiona o joelho lá na frente. E vai subindo devagar. Devagar. Desenrolando. Sempre tenta subir devagar pra não ficar com tontura, tá bom? A gente troca o lado agora. O joelho da frente fica flexionado de trás alongado. Mão na cintura, o calcanhar sai do chão e volta pro chão. Inspira e expira. Inspira e expira. Continua. Olhar lá na frente. Pra cima e pra baixo. Segurou. Fica. Contrai o abdômen. Leva as duas mãos lá na lateral. Percebe se você tá bem alinhadinho. Contrai seu abdômen. Coluna retinha. Vai descendo o tronco por cima dessa perna. Coluna retinha. Olhar pro chão. Respira. Equilíbrio. Nessa semana, trabalhamos bastante equilíbrio. Respira. Segura. Agora, alonga a perna da frente também. Desce um pouquinho mais. Leva as suas mãos pro chão. Quem conseguir, quem não conseguir, não tem problema. Alinha o pescoço. Relaxa o pescoço. Segura. Devagar, flexiona o joelho. Contrai o abdômen. Vai subindo devagar. Desenrolando. A cabeça é a última. Chega lá em cima. Aê. Dá uma ajustada aí. Solta um pouquinho. Tudo bem? A gente vai pro chão agora. Tá? Quem quiser pode beber uma aguinha. Que depois eu aguardo um pouquinho e a gente vai pro chão. Aê. Fica um pouquinho pra trás. Deixa pé com pé. Tenta manter o alinhamento das costas. Inspira e expira. Pressiona pé contra pé. Tá? Mantenha essa posição. Vai inspirando e expirando. Devagar, eu vou girar pra um dos lados. E vou olhar lá pra trás. Leva a mão direita, mão esquerda. Lá pra trás. Apoia no chão e fica. Como se você fosse olhar lá pra trás. Por cima do seu ombro. Fica aí. Fica aí. Devagar, inspira. Volta ao meio. Troca o lado. Leva. Mão direita, mão esquerda. Apoia no chão. Olha lá pra trás. Fica aí. O que é importante? Mantenha a respiração. Mantenha o abdômen bem contraído. E senta nos dois ossinhos do bumbum, tá? Não pode ficar lá pra trás. Tem que ficar bem sentadinho nos ossinhos do bumbum. Respira. E volta ao meio. Devagar. Relaxa lá na frente. Mantendo ainda, pé com pé. Leva as duas mãos lá na frente, ó. Relaxa o pescoço. Relaxa. Então, um pouquinho de olho. Vai inspirando e expirando. Fecha os olhos. Concentra em você nesse momento. Mantenha o abdômen contraído. Se conseguir, desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Desce um pouquinho mais. Inspira. Vai soltando o ar e vai subindo, desenrolando as costas. Devagar. Mais subindo. Relaxa o pescoço um pouquinho. Para um lado e para o outro. Aê. Eu vou alongar uma perna. A outra eu vou deixar aqui em cima, tá bom? Eu posso pôr a direita aqui em cima e a esquerda fica lá na frente. Alongada. Alongada. O meu pé vai estar alongado também, tá? Quase pé de bailarina. Lá na frente. Bem alongado. Então, mantém uma perna em cima e a outra perna alongada. Você vai inspirar e crescer. Quando soltar o ar, vai levar o tronco por cima dessa perna. Se a mão alcançar o pé, deixa lá. Relaxa o pescoço. E fica. Lembra que o seu pé está alongado. Não deixa ele para trás, não. Ele vai ficar alongadinho lá na frente. Tá bom? Respira. Segura. Fecha os olhos. E fica aí um pouquinho. Vai prestando atenção na postura longa. Mantenha os ombros para baixo. Mantenha o pescoço relaxado. Só mais um pouquinho. E devagar, vai soltando o ar. E vai subindo. Devagar, vai soltando o ar. E vai subindo. Aê. Tira a perna direita e de cima. Solta um pouquinho. E a gente troca. Agora coloca a esquerda por cima da direita. Mantenha a perna de baixo bem alongada. Inspira. Cresço, cresço, cresço. Vou soltar o ar e vou por cima. Vou deitando por cima da minha perna. Relaxa o pescoço. E fico. Deixa a perna de baixo alongada. Relaxa os ombros. Fecha os olhos. E fica aí um pouquinho. Prestando atenção na respiração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E devagar, vai soltando o ar, vai desenrolando a coluna, vai subindo a cabeça, tira a perna de cima, solta um pouquinho, e o próximo eu vou fazer de ladinho, tá? Ó, agora, você vai deixar a perna esquerda alongada e a direita aqui na frente flexionada, tá? Mantenha o abdômen contraído, seu olhar vai ficar lá pra frente, e devagar, você vai tirar esse pé do chão e vai tentar alongar o máximo que você conseguir. Segura e fica. Ai, Magda, não consigo alongar, o máximo é esse, não tem problema, fica aqui. Mas tenta manter o abdômen contraído, ombros no lugar, a perna de baixo está alongada também. Segura e fica. Respira, deixa tremer. Vai inspirando e expirando. Segura mais um pouquinho. E volta devagar, apoia esse pé no chão, alonga. Apoia as mãos lá atrás, solta um pouquinho. Vamos trocar de perna agora. Eu fiz com a direita, agora vamos fazer com a esquerda. Joelho flexionado, pé esquerdo no chão. Devagar, eu seguro meu pé com as duas mãos, vou tirando do chão e vou alongando. Alonga o máximo que conseguir. Alonguei o máximo. Tenta manter a postura. Lembra que a perna de baixo também está alongada. Lembra que o abdômen está contraído. Você está sentado em cima dos isquios, que são esses dois ossinhos do bumbum. Respira, respira e fica. Tenta alongar o máximo que você conseguir dessa perna de cima. Força, segura. Segura. Está dando calor? Sim. Só mais um pouquinho. E volto devagar. Apoio essa perna no chão. Apoio as minhas mãos atrás. Flexiona um pouquinho o joelho para relaxar. Aê. Sobe os dois braços. E vou descer sobre as duas pernas. Tenta alongar o máximo que eu conseguir. Tenta manter as pernas alongadas. Relaxa o seu pescoço. Pode levar a mão aqui por baixo dos pés ou aonde você alcançar. Tudo bem? Relaxa o seu pescoço. Relaxa o seu pescoço. Fecha os olhos e fica aí um pouquinho. Eu vou buscar minha água e já volto. Aê. Vai voltando devagar. Devagar. Vai voltando. Aê. Agora a gente vai deitar um pouquinho. Pode deitar para compensar as costas. Abraça as duas pernas. Faz uma balancinha para cada lado. Não precisa cruzar os pés, tá? Deixa os pés descruzados. Um pé do lado do outro. Faz uma balancinha para a direita e para a esquerda. Aê. Agora você vai levar os dois braços para a lateral. As pernas vão ficar lá em cima. Joelho com joelho. E você vai deixar os dois joelhos caírem lá para o lado. Isso. Os seus dois joelhos vão até o chão. Lembrando que, ó, os joelhos estão pertinho dos braços. Aqui, ó, do cotovelo. Pertinho do cotovelo, tá bom? Deixa ele lá em cima. Joelho encostadinho no braço. E o seu pescoço vai para o lado contrário do joelho. Segura, fecha os olhos e fica. Agora você contrai o abdômen. Traz as duas pernas de volta lá para cima. Inspira. Quando soltar o ar, troca o lado. Os joelhos agora vão lá para o outro lado, pertinho do outro braço. Pensem que o joelho fica lá em cima. Pescoço ao contrário dos joelhos. Fecha os olhos. Escuta a música e respira. Respira. Contraia o abdômen. Respira. Inspira. Respira quando soltar o ar, voa. Desce o pé direito, apoia para a esquerda. Deixa as duas mãos agora ao longo do corpo. Pressionando o chão, tá bom? Os pés vão pressionar o chão também. Queixo alinhadinho ao peito. Devagar, eu vou subir na ponte. Tirando vértebra por vértebra do chão, eu subo. Mantenho o joelho com o joelho. Subo. Inspiro. 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 Quando solto o ar, desço vértebra por vértebra para o chão. Vamos articular essa coluna um pouquinho. Tirando vértebra por vértebra. Na hora de subir. Inspira. Inspira. Solta o ar, volta a vértebra por vértebra. Vamos fazer algumas vezes? Vai articulando e sobe. Soltando o ar, inspira. Quando solta o ar, desce articulando. Continua. Mantenha as suas mãos pressionando o chão. Os pés também. Isso. O seu olhar está retinho lá para o teto. Queixo alinhado ao peito, o ombro no lugar. Continua. Solta o ar, sobe. Inspira. Solta o ar, desce. Inspira. Solta o ar. Lembra que o abdômen está contraído. Vai articulando a coluna. Devagar. Com a respiração, você sobe. Soltando o ar. Inspira. Solta o ar, desce. A última vez. Vai subir. E vai ficar lá em cima. Fica. Mantém os joelhos fechadinhos. Ó. Leva os dois braços lá para trás. Inspirando. E volta. Expirando. Contraia o abdômen. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Expira. E devagar. Desce. Vértebra por vértebra. Alonga a perna direita. Alonga a perna esquerda. Solta um pouquinho. Agora a gente vai virar com a barriga para baixo um pouquinho, tá? Vira com a barriga para baixo. Deixa as mãos na lateral, ó. Na sua lateral, aqui na linha das suas orelhas. O olhar vai ficar para baixo também. Queixo para baixo, tá? Você vai inspirar. Quando soltar o ar, vai subir. Mantém perna com perna. Minha perna está cortando aí, mas ela está juntinha, tá? Então, põe força no abdômen. Força no glúteo. Força na perna. E aí você vai subir o tronco devagar. Sobe e fica. Mantenha a postura. Mantenha o abdômen contraído. Inspira e expira. Segura. Respira. E devagar, volta. Deixa a mão por cima da outra mão. Relaxa. Apoia a testa em cima das duas mãos. Vamos fazer mais uma vez esse, tá bom? Ó, leva a mão lá na lateral, queixo alinhado ao peito, perna com perna. Força no abdômen e sobe devagar. O cotovelo fica mais próximo do chão possível. Pode olhar para o chão. Contrai o abdômen e respira. E devagar, volta. Apoia a mão sobre mão. Testa em cima da mão. Um. 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 Aê. Vai subindo devagar. Apoia as duas mãos lá na frente. Fica de joelhos. Se para você for difícil ficar de joelhos, pode apoiar uma almofadinha, alguma coisa, tá? Os joelhos em cima da almofadinha. E aí, ó, alonga lá na frente os braços e fica. Um. Fica mais um pouquinho, mantém os olhos fechados. Um. Expira suave pelo nariz. Expira suave pela boca. Mantenha o queixo alinhado ao peito. E devagar, vai subindo, desenrolando as costas. Vai subindo, desenrolando. Leva a orelha por cima do ombro direito. Inspira, solta o ar, leva a orelha por cima do ombro esquerdo. Vou mudar a posição aqui para vocês me verem. Orelha vai lá por cima e volta. Troca o lado. O que a gente fez lá no comecinho da aula, inspira, leva o queixo por cima do ombro direito, por cima do ombro esquerdo. Faz o movimento que você quiser, com o pescoço para um lado, para o outro. Fecha os olhos um pouquinho, mantém os ombros relaxados. Se essa posição for ruim para você, pode ficar sentado, não tem problema. Fecha o olho um pouquinho. Mantenha a postura. Inspira suave pelo nariz. Expira suave pela boca. Só mais uma vez. Aê, pode abrir os olhos. Apoia as duas mãos no chão. Passa o pé direito, o pé esquerdo para frente. E vai subir, desenrolando as costas, devagar vai subindo. A cabeça é a última que chega lá em cima. Alonga. Fiquei embaçada, peraí. Alonga lá em cima. Cresce, cresce, cresce de novo. Inspira. Solta. Mais uma vez. Alongou. Cresceu, 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 cresceu. E solta de uma vez. Vamos à última. Inspirou. Cresceu, cresceu, cresceu. E... Aê. Leva uma mão lá na boca. A outra. Manda um beijo para a Pró. E valeu. Tudo bem aí? Deixa eu ligar os comentários aqui. Tudo bem? Deu para alongar um pouquinho? Deu para desenferrujar? Sim ou não? Legal. Deixa eu ver quem participou aqui com a gente. Obrigada, Tânia. Adorei. Tio, Tio, Tio. Olha os corações. Tio, Lino. Valeu, Tio. Valeu, Paz. Bem, pessoal. Essa foi a aula de... Deixa eu diminuir aqui. Essa foi a nossa aula de alongamento. Espero que vocês consigam acompanhar nossas lives. A gente tem live praticamente todos os dias, né? Espero que vocês consigam acompanhar. Se por acaso você não conseguir acompanhar, essa aula fica gravada. Então é interessante que você pode assistir depois, né? Às vezes não dá tempo, fica muito corrido no horário, mas você pode assistir depois. Então assim, tenta fazer um pouquinho de atividade física, nem que for 15, 20 minutinhos por dia, mas tenta se movimentar, tá bom? Então essa foi a live de hoje. Amanhã nós temos live com a professora Marcela, né? Pelo Facebook, tá bom? Então amanhã, 10 da manhã, temos yoga com a Marcela. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que logo estejamos ao vivo juntos novamente, tá bom? E valeu, gente. É isso. Obrigada. Deixa eu ver quem mais fez. Vera. Um beijo, Vera. Brino. Que legal. É muito gostoso ver que tem muita gente conhecida aqui, tá bom? Valeu, gente. Um beijão e até a próxima. Tchau. Tchau, Ju. Tchau, Carl. Beijo, Elisa, Giovanni e Leonardo. Você fechou? Vou encerrar. Manda um beijinho. Um convidado pra dar tchau. Tchau. Mais um? Aqui. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.